E aí, meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e muito feliz por você estar aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Leia, de todas as redes sociais, cantinho da Leia Serizinho. Então, hoje eu vim aqui contar um babado para vocês, que eu estou muito feliz e quero contar para vocês como tudo aconteceu. Pode ser que o meu testemunha, o que eu vou falar para vocês, sirva, para você que está aí me assistindo e às vezes perde a sua oportunidade de vinda. E aí, é mais relacionado à natura, conforme o título do vídeo. Se gosta de vídeos assim, interativos, com dicas, a gente compartilhando as nossas experiências, já deixa aquele like bem bonito aí, tá? Se inscreve aqui no canal, caso bem aqui embaixo tenha inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito. Toca no sininho para você receber as nossas notificações de vídeo. Então, vem! Bom, gente, o que acontece? Eu tenho a minha loja virtual da Natura e se você não tem, eu te aconselho a ter, tá? Então, tem um link que você faz direto. Gente, é muito intuitivo. O que é que quer dizer intuitivo? Você clicou no link, que eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo. Ele, à medida que você vai clicando, ele vai pedindo os seus dados e você vai escolher o nome da sua loja. Na época, a minha loja que eu criei, tudo meu era a Leca Empreendimentos, né? E aí, acabou ficando nisso. E depois, com o passar do tempo, eu mudei o nome da minha loja, que ficou Pacto Cosméticos e Variedades. Mas a loja virtual da Natura não conseguia mudar o endereço. Enfim, ficou isso. E ela ficou por muito tempo parada, sendo que eu só vendi uma vez para uma amiga minha que pediu que ela estava precisando de itens para cabelo e eu não estava colocando, né? Isso já supra a nossa situação, que a gente não é obrigado a colocar pedido toda a campanha. Às vezes, um pedido que o cliente quer, um essencial, enfim. Vamos dizer que um essencial. Um essencial, ele quase não vai fechar um pedido, né? Mas já, um cliente, ele consegue comprar um essencial lá na tua loja virtual e você sai lucrando do mesmo jeito, não é? E aí, o que aconteceu comigo? Vamos à minha historinha. Estava eu, eu coloco sempre, quem é daqui de São Luís sempre, de vez em quando está olhando aí pelos grupos no Facebook, né? A minha loja virtual, gente, a minha loja virtual. Eu vou deixar aqui o da Natura Passando e quero que você conheça também a minha loja virtual, que eu tenho os itens que eu coloco para venda, que é www.pactocosmeticos.lojadois.com.br, tá? Então, lá tem um monte de itens e a gente envia para todo o Brasil. E aí, ok. Eu divulgo muito e certa pessoa me procurou. Por incrível que pareça, teve muita gente me procurando sobre esse perfume. Não sei se dá não conseguir pegar a mostra para saber se ele realmente é bom. É o Essencial Old. É isso. Você conhece esse perfume? Já usou? Deixa aqui nos comentários se ele realmente é bom. Eu só sei que a procura estava muito esse fim, esse período agora, né? Que essa venda foi feita ontem. Eu precisava contar para vocês. E aí, ok. Se fosse antes, o que eu fazia? Eu me desesperava, ia fazer um pedido, às vezes me endividava, né? Para ter aquele pedido. Hoje, não. Aí, gente, a primeira pessoa me perguntou, não, não tenho. Então, eu perguntei para as amigas para ver se elas tinham. Porque, gente, se alguém me pergunta, eu não tenho. Eu não fico muito assim, me desesperando, ah, para pegar, para trocar o produto, não. Eu indico uma amiga que tenha. Se eu puder, eu passo contato para essa pessoa, enfim. Porque, às vezes, a gente tem que acreditar no nosso potencial, né? Nada dessa questão de concorrência, enfim. Cada um tem seus clientes. Mas aí, o que acontece? Tá bom. Perguntei para as amigas. Ninguém tinha. Que eu conheci e ninguém tinha. Aí, eu tive aquele estalo. Poxa, como é que eu vou deixar de atender esse cliente que está me procurando? E aí, veio, Leia, tu tem tua loja virtual. Por que que tu não oferece o produto? E aí, eu fiquei, como é que eu vou dizer para essa pessoa que eu não tenho produto e que ela vá procurar, comprar na internet? Será que ela vai comprar? Às vezes, nós temos receio, assim, de falar. Já pensando, já com aquilo na mente de que não vai dar certo, né? Será que a pessoa vai comprar? Será que ela sabe ao menos comprar? E aí, eu ofereci. Criei o scriptzinho de mensagem. Isso nós falamos, gente, pelo celular. Aí, eu pedi o WhatsApp. Porque, dificilmente, alguém não tem o WhatsApp hoje. E aí, eu montei um script para a pessoa. Olá, tudo bem? Estive procurando, mais ou menos assim, gente. Estive procurando entre as pessoas que eu conheço, que revendem o produto. Infelizmente, eu não pude atender a pronta entrega no momento. Mas, eu tenho uma dica super especial. É que você pode fazer o pedido através desse link que eu vou te enviar. Lá, eu enviei o link da minha loja virtual, lá na Natura. E, com detalhe, você recebe no conforto do teu lar. Não vai ser preciso tu ir sair da tua casa para, não precisa, assim, mais formal, né? Para pegar o produto. E, detalhe, ainda pode ser parcelado ou paga a vista, pago a vista, né? Da forma que você quiser. E aí, gente, foi muito legal. Aí, eu fiquei, gente, será? Será que ela vai querer? Enfim, mandei. E aí, gente, que deu certo a vinda. Ela, primeiro, ela ficou naquela e disse, minha filha, eu quero comprar algo. Espero que não esteja assistindo esse vídeo. Mas, se você estiver assistindo esse vídeo, é um testemunho de alegria para mim que você é a minha segunda cliente. E eu estou compartilhando aqui com as pessoas para dar mais força para ela. Eu não vou comprar porque é a vista, eu vi aqui no teu link, só aceita cartão. Aí, eu já me liguei. Bom, ela não está conseguindo comprar. Ela não sabe comprar. Aí, eu perguntei para ela que se ela queria ajuda. Que, sim, ela poderia pagar a vista no boleto, né? Para descontar lá na conta dela. E se ela queria ajuda? Ela disse, sim, eu vou ficar muito grata se você me ajudar, gente. Olha só a forma, né? A pessoa já viu que alguém, a gente está ajudando. Ficou muito grata e eu feliz da vida. Olha, que legal. Aí, eu vou ficar muito grata e vou conseguir novos clientes para você também. Pronto, eu fui lá em cima. E aí, gente, o que aconteceu? Eu fiz todo o pedido dela. Eu mesma, lá no celular, entrei no meu link e fiz. Por quê? Na hora de fechar o pagamento, vai ter que ter o dado da pessoa, né? Os dados da pessoa que está fazendo. Vai pedir o CPF, o endereço que a caixa vai chegar na casa. Tem que estar tudo certinho. Tem que deixar o cliente antenado e explicar para ele que tem que ter gente em casa para receber. Para essa caixa não voltar para os Correios, né? E aí, o certo é que deu tudo certo. Ela efetuou o pagamento. E eu vou estar recebendo a minha comissão por isso. Então, gente, assim, existem em formas atualmente da gente ganhar o nosso dinheiro. Basta a gente procurar e a gente acreditar no nosso potencial que vai dar certo. Às vezes, é aquele estalo que você nem lembrava. Eu, de fato, vou falar para vocês que eu não lembrava. Eu simplesmente dizia, ah, eu não tenho e ficava triste porque eu não tinha como pedir aquele produto naquela hora. Hoje não, a gente já tem essa oportunidade, né? Fora que o frete sai muito mais em conta. Então, assim, sai até gratuito, né? Grátis para chegar na casa da pessoa. Porque a pessoa geralmente não compra só um desodorante. Ela sempre vai comprar mais porque tem outras promoções que a pessoa pode aproveitar. Então, assim, eu vim aqui compartilhar com vocês isso. Deixa aqui nos comentários se você já usa o Rede Natura, né? Para vender para os teus clientes. Se você já vendeu. Se você já teve estalos, assim. Então, o que acontece? Aproveita. Alguém te procurou e não teve o produto, já oferece. Cria aquela mensagenzinha para ela. Legal, né? Qualquer coisa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo. Com exemplos de mensagens que a gente pode estar passando para os nossos clientes, né? E quem sabe conquistar mais ainda, gente? Tenta, tenta, tenta até conseguir, tá? Não desiste. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Fiquei muito feliz, né? E aí que vinham mais e mais. Porque eu vou estar focando aí nessa venda tanto na Avon quanto na Natura. Se bem que na Avon não está dando tantas, né? Tantas facilidades quanto na Natura dá. Mas, enfim. É isso que eu tinha para contar para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, tá? Eu vim aqui cheia dos amores. Cheia de ansiedade para te contar. E para te dizer. Não desiste. Vai em frente que você consegue. Tchau. Tchau. Tchau.